E aí, como que vocês estão? Certo? Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho E a... Se liga Eu comprei um shape novo E customizei, ó Se liga como ficou Da hora, olha a lixinha Comprei uma lixa transparente Coloquei adesivo do Morty Aí eu tô indo pra Arrumar isso agora Tá chovendo aqui Ontem, quinta-feira, foi minha folga Hoje também Tá faltando peça do meu trampo E... Eu vou lá jogar basquete de novo Mas eu vou filmar só a quadra um pouquinho E depois eu vou pra uma loja de eletrônico Que chama Big Camera Eu vou tentar filmar o preço de algumas coisas assim E depois eu vou comer Eu falei no último vídeo que eu ia comer no restaurante japonês Mas... Ah, eu vou deixar pra... Quando eu for, mês que vem eu vou pra Tóquio Pra filmar outros lugares lá Certo? Eu vou filmar o... O trajeto Vou deixar o carro no estacionamento Tem que ir pertinho de casa Que é perto da estação Porque eu não gosto de... A hora que for editar eu fico olhando a minha cara feia Eu não curto muito não E pra filmar um pouquinho o trânsito aqui Como eu falei, eu vou numa loja Chama Big Camera Lá tem vários... Mano, tem de tudo Tem drone Os bagulho eletrônico Eu vou tentar filmar Lá Mostrar o preço de algumas coisas e tal Porque choveu, né, cara? Eu queria filmar outras coisas Filmar a bike é mó da hora, mano Mas como tá chovendo Tá zoado, né? E eu vou ali pra rama Que é pertinho aqui de casa Vou de trem de novo Aí eu vou procurar colocar os valores Quanto que eu pago de trem Essas coisas E eu, sei lá Eu vou filmar o que eu achar interessante, ó A galera voltando da escola na chuva Agora é 3h54 da tarde Aqui no Japão A escola japonesa Você entra às 8h Da manhã E sai por aí 4h da tarde Diz que o negro Fica com a escola do Brasil, mano Mas a escola aqui É puxada Ó, tá vendo o sinal ali? A estação é bem ali, mano Logo depois do sinal Não dá onde ele carro tá virando Eu vou parar meu carro aqui Nesse estacionamento aqui Aqui é pago Certo E é isso, vai acompanhando aí Eu ia Eu ia Eu ia Lesserante japa Mas eu vou mostrar Lesserante japonês Aí Mês que vem eu vou pra Tóquio Pra ver se eu consigo ver alguma coisa das Olimpíadas lá Porque na real até agora eu não sei como que vai ser Se vai ser aberto ou não Eu queria ver algum bagulho, né mano Seja Sei lá Qualquer Qualquer coisa Na real eu queria assistir o skate feminino Pra ver a raiz Tá legal, mano Eu sou fã daquela mina Ela é demais Mas vamos ver se eu consigo Ingressa alguma coisa É isso Vou chegar na estação aqui agora E partir pra Ramamaki Vamos ver se eu consigo ver Fui ali na loja de basquete Tinha uma galera jogando já Aí mojou, né Estou aqui em frente Falei big Mas não é big não É big camera Eu vou ali dentro filmar Se liga Aqui na frente da loja Já tem vários bagulhos Geladeira Máquina de lavar Ar, TV Mas ó É na frente da loja Nossa TV 40 polegadas 67 mil Aqui é o JBL Essa menorzinha 4.810 Essa aqui 6.480 8.860 Flip 5 10.860 Olha Essas aqui Ó X-FAM 22.000 Ah Tem da Beats Aqui também 20.300 Tem vários Essa aqui é louca Se liga Se liga Vários tripés Vamos tripé caro Ó 95.700 Aqui também Tem as mochilas Pra guardar a câmera Lentes Essas coisas Tem um bagulho De colocar em cenário Pra tirar foto Tem várias Mochilas mesmo aqui Um testorzinho Pra guardar a câmera Também Cara hein mano Se liga 8.000 Estorzinhos Não Pode Esse aqui 4.500 Se liga Nas lentes Essa ficha Aqui 74.200 Ó Várias 701 Fã da Pentax 73 Essa aqui 273 Olha Essa aqui 184.000 Eu não entendo De lentes Mas tem vários Olha O Panasonic Parece que 308.000 Tá louco Esse aqui 159 Várias Lentes Aqui Esse aqui 85.000 140.000 Olha Os drones Aqui DJ 46.200 Esse aqui Maior 165.000 Olha Esse aqui Mano Que louco Vai ter um óculos 154.000 Aqui a GoPro 8 54.780 A Hero 9 Black 63.800 E a GoPro Max 67.000 Vou aqui 67.100 Esse aqui Com meu parça Bolinha Celiga 268.400 Acho que Esse aqui é o preço Da Lente O que é o preço O que é o preço O que é o preço Aqui tem outra Aqui tem outra Eu não sei Fácil Não me entende De qual Uma dele Seja Aqui tem várias Lentes Também 112.000 82.000 107.000 84.000 Várias Coisas Tem uma Sony Várias Lentes Aqui Da Sony Também Certo A Sony Com D750 7.500 Dá 157.850 E a D780 255.200 E essa aqui Não está tendo A D850 Que é 349.800 E a D850 Ela com 77 polegadas 350.000 Essa aqui Mano 85 polegadas 605.000 Grande Mano Tem umas menores Essa Panasonic 65 polegadas 550.000 Essa É Sony 65 polegadas Não tem um preço Estava falando Que era 550.000 Só que não tem um preço E essa aqui É uma Panasonic 65 polegadas 385.000 Se liga Tem muita TV Não vou colocar O preço de tudo Não Já vai dar A maior trampa Mas aqui É de 60 polegadas São mais baratos Tá 176.000 Essas aqui São as menorzinhas 43 Só que é 4K É tudo 148.500 Sharp Essas aqui São na Sharp Não se liga Essa é a Mac 27 polegadas Mano 174.780 É um mês de trampa Não é isso Ah, o Macbook Pro É o mais caro 317.680 Isso mais Mais louco que tem Mano Esse aqui É o menorzinho De 13 polegadas 170.280 Mano Louquinho Se o meu não tivesse Bom Eu compraria Mas comprei O Air Não o próprio O carro acho Muito pesado Falei 174 Mas é 274 780 Mesmo assim mano É um mês de trampa Louco hein Puta Tô de massa Eu falei que Eu ia Filmar A janta Só que eu esqueci mano Aí eu tava Esperando o meu trem Aí meu trem atrasou E o meu primo contou Que O contador Dos Jogos Olímpicos Ele se matou No trilho do trem E aqui É uma coisa Muito recorrente As pessoas Se matam É Se jogam Na frente do trem Cara Eu fiquei pensando Putz Né Talvez Seja Seja isso Né Pera Deixa eu pagar O estacionamento Aqui Eu nem sei Quanto que vai dar Deu uma Acho Uma 5 horas Deixa eu deixar o carro aqui 400 ienes Deu E Ah eu Lá na loja De Na Bic Câmera Eu não filmei Eu não filmei Celular Porque Na parte De Dos celulares Tinha muita gente E eu não achei G-Shock Também Lá Mã Meu amigo Todo curte G-Shock Eu também E eu não achei G-Shock Lá Por isso Que eu não filmei E é isso Queria agradecer As pessoas Que assistiram O vídeo Até aqui Na próxima Eu filmo Alguma coisa De comida Sei lá E agora Eu estou indo Para casa Já são 8h57 Da noite E E é isso Certo E um abraço E até mais Tchau